Sei que minha família é um presente de Deus Eu era tão fraco e pequeno, eu vivia na solidão Então conheci o meu mestre, me alegrou meu coração Tudo era novidade entre Jesus e eu Sentia a presença do Pai, como se fosse um abraço Mas além disso, o meu gol, sentia uma solidão Voltava uma companheira para o meu coração Jesus me deu você Jesus quem deu nossos filhos Que bom e feliz estou Somos família de Deus Jesus me deu você Jesus quem deu nossos filhos Que bom e feliz estou Somos família de Deus Para sempre Para sempre Para sempre com Jesus Para sempre Para sempre Para sempre com Jesus Jesus quem deu nossos filhos Tudo era novidade Jesus quem deu nossos filhos Jesus quem deu nossos filhos Sentia a presença do Pai, como se fosse um abraço Que bom e feliz estou Somos família de Deus Jesus que bom e feliz Jesus quem deu nossos filhos Jesus quem deu nossos filhos Jesus que bom e feliz Jesus quem fez Jesus quem cesou Jesus quem deu nossos filhos Que bom e feliz estou Somos família de Deus Para sempre Para sempre Para sempre Com Jesus Com Jesus Para sempre Para sempre Para sempre Com Jesus